Parabéns aos três por este apuramento para a grande final. Ainda é um bocadinho cedo, mas já pensam fazer alguma alteração para a vossa atuação da grande final? Alguma surpresa? É sim. Pensar ainda não pensamos, mas vamos fazer. Com certeza, porque já agora falaste, claro. Bateu. Vamos fazer. Sim, mas para já vamos interiorizar tudo. Quer também as reações. E ver o momento, fazer um replay, e depois decidir e prepararmos tudo com muito amor e carinho. Porque agora, mais do que nunca, com todos esses votos e termos chegado aqui, estamos super motivados. Mais ainda, em trazer melhor. E gostavam de levar o vosso degradê a Turim, claro. Exatamente. Acham que era importante esta mensagem também para uma Europa? Sim, sim. Será que Turim quer? Acho que Turim quer mais ao degradê. Eu acho que Turim quer mais ao degradê. Sim, acho que Turim quer mais ao degradê. A Europa inteira. O mundo inteiro, se calhar, não é? O mundo inteiro. O mundo inteiro. Porque, tal como tenho dito, nós queremos seguir para a frente. Porque já não é... Ok. Nós não queremos desistir da nossa essência. Por isso, respeitamos toda a história, sem rancores. E o presente é que importa. Sem cores. Mas, já. Que interessa ao ser humano. Que interessa ao ser humano. E sobretudo numa altura que estamos a passar, não é? Que interessa ao ser humano. Eu disse Portugal, desde já com o Festival da Canção, porque no dia a dia, quem não vive aqui, quem não é daqui não sabe. Mas nós aqui já somos uma diversidade muito grande. E muito bem recebida. E vivemos, fizemos parte, estamos integrados. E assim, com o Festival da Canção, claro que tem uma dimensão muito mais ampla, a nível de, como é a coisa de projetar essa mensagem para o mundo. E, pá, Turim tem que receber o degradê. Então, muitos parabéns outra vez. E força. E até sábado. Até sábado. Obrigada.